O que é a Câmara da Câmara? O que é um aspecto, desde logo, fundamental para em conjunto podermos, com as forças de todos nós, trabalhar no sentido de melhorar as escolas. Nós hoje em dia estamos a trabalhar em várias áreas no contexto de escola. A questão das infraestruturas, estamos a fazer um investimento de cerca de 60 milhões de euros e quer dizer, estamos a ficar com escolas primeiro ciclo, temos escolas fantásticas no segundo, terceiro ciclo e secundário, que era a grande lacuna. Estamos gradualmente a transformar as escolas também para brevemente e no curto prazo sermos escolas igualmente extraordinárias do ponto de vista de infraestruturas. Referir a questão, Cascais é hoje um exemplo no ensino profissional. Temos cursos reconhecidos em todo o território nacional como sendo desrepetivos, sendo cursos que preparam e formam os jovens para áreas que têm uma empregabilidade de 100% e com níveis de vencimento muito elevados. Portanto, cursos com grande qualidade, isso é algo que obviamente nos motiva e temos obviamente desafios que temos que melhorar. Nós em Cascais temos obviamente um conjunto e o ensino público em Cascais é muito diferente em termos de contexto do que os demais municípios da Grande Lisboa. Porque temos em Cascais, como sabemos, um nível no ensino privado muito significativo, o que faz com que no ensino público as características socioeconómicas das famílias sejam diferentes. Temos vários projetos, estamos neste momento a trabalhar com N entidades, vou só dar o exemplo do Deitidos Fora de Portugal, que está já em três agrupamentos de escola, no sentido de ajudar os professores a encontrar estratégias também para levar a que esses alunos com contextos mais difíceis obtenham o sucesso. E o sucesso não quer dizer que tenham uma média de 17, 18 ou 19. Muitas vezes o concluir o ensino secundário, em alguns casos, é uma grande vitória e, portanto, permitir que esses jovens, obviamente, tenham um ensino obrigatório concluído para depois poder aceder ao mercado de trabalho. Mas somos muito ambiciosos e queremos que em Cascais a educação seja e continue este caminho de excelência, de forma a sermos e continuarmos a ser vistos como, de alguma forma, um exemplo também em muitas práticas, sabendo que temos que melhorar em vários aspectos também e, portanto, esse é o compromisso do município e o compromisso que aqui em conjunto conseguimos, obviamente, mais uma vez, reforçar. Portanto, agradecer a toda a comunidade educativa, agrupamentos, pais e todos os demais membros da comunidade educativa pelo trabalho que temos vindo a desenvolver.